Para ele contar para a gente de um homem de 53 anos que morreu vítima de um acidente de trânsito na zona rural de Pingo d'Água. Ô Marcos, eu estava te perguntando aqui e falando que eu vi a imagem ali, né, a forma como a moto ficou bem destruída. Era, lamentavelmente, não tem como um motociclista sobreviver num acidente desse, né meu amigo? Bom dia para você. Olá Nico, bom dia para você também, para todos que nos acompanham. Não tivemos um probleminha técnico aqui, né, mas estamos de volta. Pois é Nico, esse acidente aconteceu na zona rural de Pingo d'Água, no córrego Cascalheira. O motorista desse carro informou para a polícia militar que o motociclista, né, esse homem de 53 anos, estava em alta velocidade na zona rural do córrego Cascalheira de Pingo d'Água. Em uma curva, não teve como evitar o acidente, porque ele estava em alta velocidade que esse motociclista perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a contramão e caiu na pista, não tendo como evitar esse acidente. Os usuários da zona rural, né, do córrego Cascalheira de Pingo d'Água, que passavam pela localidade, acionaram a Secretaria Municipal de Saúde de Pingo d'Água para fazer o resgate desse homem de 53 anos, que foi levado para o hospital aqui de Patinga, mas assim que ele chegou na instituição de saúde, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade Nico. Não teve como, né, evitar, porque foi um choque muito grande, o impacto foi muito grande por conta desse acidente. Ele estava em alta velocidade e não teve como evitar, segundo as informações que foram repassadas pelo motorista, né, desse automóvel que colidiu contra esse motociclista na zona rural de Pingo d'Água. É, obrigado, viu, Marcos? Obrigado por sua informação. Deixa essa imagem pra mim aqui, Desce. Tira o Marcos daí. Deixa essa imagem pra mim. Não, ah, o anterior que mostra o carro. Olha, essa aqui, ó. Você quer a distância onde a moto foi parar? É isso aqui? Eu entendi errado, equipe. Vocês entenderam a mesma coisa, né? Quer dizer, provavelmente a pancada pode ser nessa altura aqui, né, e o carro puxou até onde deu pra parar aqui, né? Mas olha só. Volta lá na outra imagem que mostra só a motocicleta, Desce, por favor. Pra você... Aí, gente, ó. Isso aqui é o seguinte. Cadê o guidão da motocicleta? Espatifado. Cadê o paralama? Aí, canetas da moto, tudo estourado. Ó o painel, foi embora. O aricomete, você tá evocando aí e falando só das questões materiais? Não, é pra lembrar que se o equipamento fica desse jeito, imagina como que fica joelho, perna, fêmea, aquele osso, maior osso do corpo humano, né? O peitoral da pessoa que costuma ir junto e a projeção que esse veículo faz, lançando a parte da cabeça. Por isso que tem que ter o capacete, né? Mas olha a pancada dessa envergadura aí. É, nossos sentimentos aos familiares aí. Gente, o trânsito mata e é pra todo lado, tá? Tchau. 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 Tchau.